A ruína dos cavalos é três vezes maior do que a audição humana, muito maior do que a nossa. Pois uma musicista inglesa, Janet Merlowe, ela descobriu as exatas frequências sonoras que esses animais captam, provocando absoluto relaxamento e afastando o estresse. Sabe que animal tem estresse mais forte do que o da gente. Ela descobriu a exata frequência, chama-se Pettoons. Coloca aqui embaixo, por favor, Paola, Pettoons. Pettoons é essa caixinha que vocês estão vendo que emite músicas que só a sensibilidade dos pets pode captar e é o atual sucesso dos Estados Unidos. Tem o Pettoons para pássaros, que é sensacional. Você sai de casa, deixa a música tocando e eles nem sentem a sua ausência. Tem o Pettoons, que é o de vocês, para cachorros, que é pré-carregado com música de frequência modificada. E o resultado é que depois de cinco minutos, nove em cada dez cães respondem à música, saindo do seu estado altamente ativo para um estado de calma e de serenidade. Mostra aí o cachorrinho rolando ao som do Pettoons para cachorros. Olha o que a menininha, é uma menininha também. Olha como é que ela fica dócil. No site você verá que há Pettoons para cada animal, para cães, para gatos, para pássaros, para cavalos. O gato é impressionante. Eles têm orelhas que lhe permitem rodar os seus ouvidos e ao som do Pettoons eles se desestressam com mais rapidez. As músicas lhes trazem uma sensação única de bem-estar. Quando você deixar o seu cão em casa sozinho, deixe tocando as músicas do modo repetição. E quando você voltar, você vai encontrá-lo muito calminho, muito relaxado, sem latir, pronto para a sua companhia novamente. Não é legal? Olha que ótima ideia. Gostaram? A Melzinha, a Mauri, ela estava tão estressada, a minha cadelinha, que eu mandei ela para o sul com a minha mãe. Pettoons? É, agora é Pettoons. Coloque o site aí mais uma vez. É lançamento especial. Fala Brasil.